Flavinho. Senhor presidente, eu quero registrar o meu voto favorável a esse destaque, contrário a essa medida provisória indecente. É indecente o que é proposto nessa medida provisória, visto que muitos trabalhadores, quando devem um pouquinho, às vezes por uma geladeira que comprou, entram com a ação, levam a geladeira embora, prendem agora corruptos e políticos que estão dentro desse plenário nesse momento, estão sendo beneficiados com essa medida provisória indecente. Então, registro o meu voto juntamente com esse destaque e registro o meu voto nas votações que foram por acordão, porque teve muito acordão aqui dentro, eu registro o meu voto contrário a essa medida provisória indecente que afronta o povo que está lá fora trabalhando e lutando para poder pagar suas contas. Obrigado, senhor presidente.